Pessoal, acabei de passar por uma experiência super legal, é muito da hora. Fala pessoal, estamos aqui na Intermodal South America e muita novidade por aqui. E um dos destaques é a realidade virtual, porque aqui apesar da gente falar de porto, de logística, tem também muita tecnologia. E pra poder falar um pouquinho mais, a gente tá aqui com o Renan. Renan, conta pra gente como que funciona aqui essa parte de tecnologia. Bom dia. Bom, essa parte aqui de tecnologia é um óculos de realidade virtual, que dentro do óculos tem o ambiente da empresa, que fica lá em Santa Catarina, Itajaí. E aí dentro do óculos virtual vocês vão conseguir ver todos os ambientes da empresa. Tipo, tem bem detalhado assim, todos os ambientes da empresa. E aí é como se você estivesse dentro da empresa mesmo. Vamos lá? Bora lá então. Pessoal, acabei de passar por uma experiência super legal, é muito da hora. Quem tiver a oportunidade aqui, se estivesse nessa realidade virtual, com certeza todo mundo ia gostar bastante. Dá pra ver tudo, tudo, tudo. Bom, depois dessa imersão aí, depois de conhecer cada detalhe, não só da empresa, mas das empilhadeiras, dá pra ver tudo, tudo, tudo. Dá até medo de cair, viu? Agradecer você, Renan, muito obrigada. Obrigada a vocês por terem vindo aqui no stand. E podem ficar à vontade, se quiser entrar na empilhadeira, filmar também, tá em casa. Então, obrigada. A gente vai ficando por aqui. É isso aí, tchau galera. Tchau, tchau.